Mas, na vida ela fecha, né? Não, Lili? Tá me ouvindo? Boa tarde. Oi, Desirê. Olha só, em relação a isso, eu costumo dizer que eu sou uma ótima motorista, mas pra estacionar não dá muito jeito não, viu? E, né, vai trazer pra gente essa informação bem bacana. Olha só, eu vou começar por aqui, tá? Vamos falar de coisa séria agora. A Raquel Lima, que é presidente do Conselho de Química, vai explicar pra gente como a desinfecção deve ser feita pro pessoal que já teve Covid, que foi infectado ou que é caso suspeito também, tá? Se existe diferença entre esse pessoal e pra quem não teve a doença ainda, de forma preventiva no caso, né? Raquel, como é que funciona esse processo de higienização? Boa tarde. Boa tarde. Bom, o processo de higienização, né, a gente não pode descuidar de forma, alguma, então, o Conselho Federal de Química preparou uma cartilha, onde traz várias informações em relação à desinfecção das superfícies inanimadas, né, que é mesa, cadeira, que são coisas que todo mundo tem o uso contínuo e também a nossa desinfecção das mãos, né, que é o uso da água e sabão e quando a gente não tem acesso, álcool em gel. Em relação à desinfecção, a gente tem uma solução que é 0,5% de água sanitária, que é o hipoclorito de sódio, como todo mundo já sabe, da eficácia dele em relação a essa desinfecção. No caso, vou mostrar aqui, o ideal é que essa higienização seja feita com água sanitária, né? Agora, tem diferença na quantidade da aplicação que vai ser feita na superfície, né, que você vai limpar. Isso, exatamente. Para aqueles ambientes que é só para prevenção, a gente usa a proporção de 0,1%, que é aquele copinho de café de água sanitária e você completa para um litro de água. Para aqueles ambientes onde existe suspeito de Covid, pessoas que estão contaminadas e precisam de uma frequência e uma eficiência nessa limpeza, a gente usa a proporção de 0,5% de água sanitária para completar um litro de água. No caso, essa higienização tem que ser feita, tem que ter cuidado, por exemplo, a pessoa que está infectada, ela mesma tem que fazer a higienização como é? Sim, ela pode, sim, fazer essa higienização, né? Assim que ela fizer, tiver contato com essa superfície e caso ela divida a casa com alguém que não tenha Covid, ela vai fazer essa sanitização e a pessoa também que não está com Covid também pode fazer essa higienização para tipo um checklist, né, uma prevenção. E essa limpeza tem que ser feita em qual periodicidade, Raquel? Olha, a periodicidade, ela vai variar de acordo com o tempo que você tem contato com ela. Então, uma pessoa que está com Covid, ela tocou numa mesa, tocou num armário, então ela vai estar sempre higienizando. E para esclarecer, assim, uma dúvida que eu acho que é muito comum para o pessoal que está em casa, quanto tempo o vírus costuma persistir naquela superfície? Olha, existem vários estudos, né, e o que circula hoje nos artigos é que a permanência dele é até 24 horas. Por conta do nosso país, né, o nosso clima, então tudo isso influencia. Então, a história de que ele permanece 24 horas. E aí, Raquel, ainda sobre a limpeza, por exemplo, o ideal é que seja feita com um paninho, para não danificar até o material, como é que a gente tem que fazer? Isso, exatamente. Aquele paninho, né, aquela velha flanela, você vai pulverizá-la, né, com a solução de água sanitária e vai passar em cima dessa superfície. O álcool líquido, que é esse daqui, só para mostrar aqui, ó, ele serve para quê? A gente tem que usar, direcionar a limpeza dele aonde? Em quais locais? A gente usa ele para a sanitização das superfícies inanimadas também. A diferença dele é que ele vai ser como meio de prevenção. Só para reforçar, o álcool em gel, que é esse daqui, é o ideal que ele fique para as mãos. Isso, ele vai ficar para as mãos, porque ele tem um componente que se chama glicerina, que ele é um emoliente. Então, ele vai fazer com que a sua mão não fique ressecada, porque é uma característica do álcool, o ressecamento das mãos. E aí, depois, essa higienização é importante também ter higienização com as mãos que fizeram a limpeza, né? Sim, com certeza. Não se esquecendo que, tendo acesso a água e sabão, é o método mais eficaz, né? E não tendo ele, vamos usar o álcool em gel e sempre estar lembrando dessa frequência, né? Muito obrigada, Raquel, pela participação aqui no Convocê e por todas as informações. Acho que foi bem esclarecedor, né? É isso, Desirê. Olha aí, ajuda a tirar da aprender a higienizar direitinho, viu? Verdade, Lili. Obrigada pelas informações. Essa pauta foi um pedido de uma telespectadora nossa, a Pâmela Calisto, né? Que ela disse que tinha tido Covid, se curou, mas que ficava com medo. E aí, já está tudo limpo, mesmo ela tendo esses cuidados. Então, você sabe que aqui no Convocê a gente traz todas as solicitações, aos pouquinhos que os nossos telespectadores pedem cheiro para a Lili, né? Que trouxe todas essas informações com muita segurança. E tenho certeza que acalmou aí o coração da Pâmela e também de outros telespectadores que provavelmente tinham as mesmas dúvidas. Agora a gente muda de assunto.